Muitos momentos da vida de Marina foram eternizados. Tudo era registrado. Situações corriqueiras ou não, as fotos eram tiradas. A Marina, como muitas outras crianças, tem boa parte da infância fotografada. Desde o nascimento da menina, os pais lutam para quebrar as barreiras impostas pela sociedade. A exposição fotográfica é uma prova disso. O objetivo principal da exposição foi mostrar a rotina da Marina, o seu dia a dia, mostrar que uma inclusão de qualidade é possível quando se tem amor, quando se tem dedicação, comprometimento. Como todo filho ensina a mãe, Bartira aprendeu muito com o nascimento da Marina. Ela me ensinou, sobretudo, o amor, a tolerância e o respeito às diferenças. Em mais de 50 imagens, a vida da Marina é retratada na exposição fotográfica Síndrome de Down, quebrando barreiras. A abertura da mostra foi prestigiada pela família da menina, por deputados e ex-deputados envolvidos nessa causa. Um dos desafios de quem tem algum tipo de deficiência é a inclusão social, mas não para por aí. A luta é muito maior por autonomia, melhor qualidade de vida e quebra de barreiras. Nossa comissão tem procurado sempre aproximar as pessoas com deficiência da sociedade, trazendo a inclusão, e dado a melhor do que uma amostra fotográfica como essa, que mostra o dia a dia da pessoa com deficiência. Nós avançamos bastante em função do envolvimento que essa causa tem em todo o nosso estado, mas precisamos continuar essa luta, todos enganjados, para melhorar cada vez mais a qualidade de vida dessas pessoas. A melhor arma contra o preconceito é a informação, é o conhecimento e o amor. Essa exposição demonstra isso, o amor de uma mãe, a dedicação dela. Mas nós temos ainda que buscar mais informações, mais conhecimentos.